Referência na região, o Sistema Municipal de Saúde de São Caetano registrou nesta quarta-feira, 4 de março, mais uma importante etapa. O prefeito José Ulrico Júnior apresentou no auditório do Hospital Márcia Braido o Plano Diretor Estratégico para Obras de Modernização e Ampliação do Complexo Hospitalar Municipal, formado pelos hospitais Márcia Braido, Maria Braido e Euclides de Jesus Zambini. O pacote engloba 13 ações, com investimento total previsto de R$ 3.824.000,00. O destaque fica para o novo Centro de Diagnóstico por Imagem, Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia e Ambulatório, que passará de 7 para 18 consultórios. Confira. É um plano de investimentos, de melhoria na qualidade do serviço da área hospitalar, do Complexo Hospitalar São Caetano, projetados agora ao longo do primeiro semestre de 2020. Tem obra de pequeno porte, obra de médio porte. Mas até agosto tem que encerrar tudo? Agosto tem que estar tudo encerrado. Era para encerrar até antes, mas como uma daquelas obras é a enfermaria de oncologia, e tivemos que fazer um realinhamento de contrato com a Caixa Econômica Federal, isso atrasou em uns 60 dias essa obra. Nesse período fecha alguma área? Não, não, nenhuma área fechada. A eventual mudança a gente faz como substituição, sai daqui e vem para cá. No ponto de vista físico, acho que faltam ainda uma, duas unidades que têm que ser reformuladas, né, Regina? Sim, nós temos duas unidades só de, unidades básicas de saúde que não foram reformadas, e dois centros de especialidades que nós estamos já em, também com previsão de reformar, não estão já, mas que estão no nosso radar também para serem reformadas. A rede física chega realmente num ponto bastante desenvolvido, acho que nunca... Numericamente em equilíbrio. É, acho que nunca antes nós tivemos a rede num nível de qualificação tal. Agora é óbvio que vem, como você mesmo colocou na sua pergunta, a fase do avanço tecnológico, da inovação, da humanização, da qualificação de processos, da capacitação de profissionais, essa questão da residência médica é uma questão nova. Auríquio e a secretária de saúde, Regina Maura, falaram também da Rede Segonha, que é um programa para gestantes, e do NIR, Núcleo Interno de Regulação, na área de saúde. Confira. É um projeto de estímulo à maternidade de qualidade, que o Sistema Único de Saúde faz, estimulando você com recursos financeiros novos para quem atinge algumas metas estipuladas. É isso, Regina? É isso. Nós não temos um grande volume de atendimento na maternidade, então por isso a gente procura atender sempre com a melhor qualidade. E essa Rede Segonha, ela tem algumas metas, como o prefeito falou, tem normas que são bastante rígidas de atendimento, parto humanizado, o tipo de quarto, a implantação do mãe canguru, a casa da gestante é um fator, e na forma como ela está hoje dentro do hospital, ela não pontua para a Rede Segonha. Então são várias coisas que pontuam para que você possa estar incluso na Rede Segonha e pontuar de forma a ter essas verbas de repasse. Na verdade, ele otimiza a utilização dos leitos, você consegue diminuir o tempo de permanência hospitalar, você consegue otimizar dois quartos, se você tem um tipo de tratamento num quarto, a pessoa que é responsável pelo núcleo de internação, ela consegue encaixar uma outra pessoa com um tratamento semelhante, que não vai atrapalhar aquele tipo de alaginiza. Ela agiliza, ela tem um cliente da UTI, que pode ser condição de sair da UTI para pôr um que está mais grave, e com isso você diminui o tempo de espera do paciente, de remoção para uma cirurgia, para uma cirurgia de alta complexidade, para um pós-operatório, tá certo? Então, na verdade, é um sistema eletrônico que gerencia leito hospitalar. Agiliza exames para a alta ser mais precoce, às vezes o doente está internado só esperando um exame, então ela pode agilizar para que se realize mais rápido esse exame, para que possa liberar esse leito mais rápido, porque hoje você não tem como aumentar o número de leitos, mas você tem como otimizar, você diminui a permanência hospitalar e você tem mais rotatividade de leitos e mais rotatividade de doentes no hospital, que é o que faz hoje qualquer hospital privado, para ter a otimização dos leitos. Legenda Adriana Zanotto